Olá, Seamers! Bem-vindos ao meu canal. A Dana Maciel e a Marianne Sims pediram que eu gravasse um vídeo sobre uma tarde chuvosa ou então a rotina de um dia de chuva. Então, decidi gravar agora que estou na nova casa com as gêmeas e vamos lá ver então como é que foi o meu dia. Espero que gostem. Já são duas da tarde e a chuva começou logo da manhã. Enquanto as gêmeas dormem, eu também aproveitei descansar um pouco. Porque quando chove dá a mesma vontade simplesmente de ficar na cama. Ou talvez assistir televisão, comer. Mas enfim, pois é, a Deise acordou então vou lá tentar fazer para lá. E normalmente quando uma acorda, a outra também acorda. que estou sozinha em casa, às vezes não é assim tão fácil tomar conta das duas ao mesmo tempo. Mas vou tentar me adaptar, não é? Estou descendo. Acredito que elas estão com fome porque já são 14 horas. Dei a mamadeira delas de manhã e elas praticamente passaram o dia todo a dormir. elas são tão fofas, tão adoráveis. A minha maior alegria. Enquanto elas sentam, eu vou cozinhar a papinha delas. Música E normalmente a Denise é a primeira a comer porque ela é um pouquinho assim mais estranhosa, a Deise é um pouquinho mais calma. Olha para a Denise a fazer bagunçada. E aí também aproveita comigo e conversar com elas, mesmo que elas ainda não falam, mas já sinto que tem uma companhia, né? Uma não, duas. Aí depois coloco elas na cadeirinha delas com os brinquedinhos. É um exercício que eu faço. Pego uma, coloco, depois busco outra. É, assisti as traçadas assim. Já não estou a precisar ir para o ginásio porque já tenho o meu ginásio em casa. Aí aproveito também descansar um pouco, enquanto elas brincam. Olha lá para elas, uma gracinha. Estou totalmente apaixonada por essas meninas. Mas, para falar a verdade, não sei se essa é a Deise ou a Denise. É que eu me perco. Elas são totalmente idênticas. Eu gosto de vestir elas igual, porque acho muito lindo, muito engraçadinho. Mas aí acabo sempre por não saber quem é a Denise e quem é a Deise. Mas quem sabe com o tempo. Aí coloquei elas para descansar um pouco, enquanto verifico alguns e-mails do trabalho, da faculdade. E pela janela ainda consigo notar que a chuva não para. O Matheus foi trabalhar e só volta mais tarde. Ele acaba de ligar, querendo saber como é que as meninas estão. Aí eu expliquei a ele como é que elas se comportaram o dia todo. Acho que eu preciso de ajuda, porque já não está a dar. Vou ter que procurar uma babá para me ajudar. E este foi o resumo da minha tarde chuvosa. Espero que gostaram do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!